É melhor eu pegar os meus livros pra aula. Uau! Olhe para o Léo. Ele é um sonho. É você, Reiso. Ei, Léo. Podemos tirar uma foto juntos? Sério? Nós? Ah, claro. Ah, o que você tá fazendo? Tenho uma ideia melhor. Não se mexa. Ah, ah, ok. Como eu fiquei? Já vou imprimir. Preste atenção. O quê? O que você tá fazendo? Assim fica bem melhor. Mas, mas... Qual é? É uma melhoria. Você é tão mau. Nunca pensei que fosse capaz disso. Que barulho é esse? Ah, ei, Reiso. Qual o problema? É o Léo. Ele rasgou a minha foto. Por que a vida é tão cruel? Ele fez o quê? Não se preocupe. Nós vamos resolver isso. É uma causa perdida. Só precisamos da minha caixa de acessórios mágicos. Hã? O que é isso? Você vai adorar isso. Cuidado. Aí vem um tubarão. Não precisamos disso. Ah, isso foi estranho. Hã? O que isso tá fazendo aqui? Eu queria mesmo saber onde isso estava. Hã? Ah, amei. É tão divertido. Não aponte isso pra mim. Eu tô falando sério. Vou espremer aqui. Uh, olha só quanta meleca. Isso me faz tão bem. Tá em erupção. É bem legal. Tô de brincadeira. Ainda bem que você não espremeu as minhas espinhas. Isso é exatamente o que precisamos. Vai resolver tudo. Eu quero tentar de tudo. Estes pequenos curativos cobrem qualquer mancha. E ainda aceleram a cura. Uou! É como viver no futuro. Você só precisa cobrir as espinhas com eles. É muito fácil. E agora? Esperamos que eles façam sua mágica. Já podemos tirar? Isso é tão emocionante. Você tá com um visual fantástico. Minha pele ficou incrível. Tá brilhando. Posso ver? Uou! Obrigada, Julie. Ainda não terminamos. Precisamos completar o visual. Vamos experimentar algumas cores novas. Não se mexa. Uou! Hazel? O que aconteceu? Cai fora, nerd. Hazel, você precisa do meu número. Me liga. Acho que não. O quê? O que eu fiz pra merecer isso? Oi, Julie. Tô tão nervosa. Eu também. Mas vai ser divertido. Vem aqui. Você é tão doce. Ah! Uou! Um bigode? Minha franja! Que vergonha! Está tudo bem. Essas coisas acontecem. Lamento muito. Tudo bem. Não se preocupe com isso. Ah, não. Por favor, não toque. Relaxa. Tudo vai ficar bem. Seu cabelo está tentando comer a minha mão. Não puxe. Ok. Isso é embaraçoso. Ah! Um monstro! Vou precisar disso de volta. Sinto muito. Não poderia ser pior. Não posso deixar isso acontecer. O que está acontecendo? Veja. Não posso sair com esse cabelo bagunçado. É tão liso e sem graça. Horrível. Eu sei o que fazer. Vem aqui. Livre-se dessa peruca. Ufa, que alívio. Preciso da minha caixa mágica. Tudo o que você precisa está aqui dentro. Isso acrescentará um pouco de estilo ao seu cabelo. Não há necessidade de uma peruca. Uh, isso é empolgante. Vamos começar. Vou prender alguns brilhos no seu cabelo. Uau, ficou lindo. Me deixa ver. Uau, está tão bonito. Continua. Vou passar esse dispositivo sobre todo o cabelo. É rápido e fácil. Vamos acrescentar mais algumas cores. É tão glamuroso. Sério? Eu quero ver. Uau! Obrigada, Hazel. Adorei. Você é a melhor. Oh, ei, Julie. Estou tão feliz por estarmos fazendo isso. Uau! O seu cabelo é fantástico. É brilhante. Ok. E isso está ficando esquisito. Você está tão bonita. Não consigo parar de ler este livro. Ah, um monstro! Espere. Julie? É? O que está rolando? Uau! Você está incrível! Sim, eu sei. Na verdade, é um visual bem diferente. Você também deveria experimentar algo novo. Sim, claro. O que de pior pode acontecer? Uhul! Eu sabia! Vamos lá. Bora! Por onde começamos? Que tal piercings? Ah, isso parece doloroso. Sim, se fosse real. Veja! Muito legal, né? Ah! Por que você faria isso? Não é real. Olha só. São apenas ímãs. Não tem nenhum piercing de verdade. Uau! Isso é incrível! Vamos começar. Tudo o que precisamos está aqui. Veja! Uh, adoro surpresas. Eu esperava que fosse um diamante. Quando foi a última vez que você olhou aqui dentro? Não vou colocar isso no meu nariz. Está tudo bem. É só separar. Ah, ok. Ei, funcionou! Sim, é um ímã. Acho que é melhor eu colocar, então. Isso é tão emocionante. Vou começar pelas orelhas. Ei, ficou legal. É até relaxante. Eu poderia fazer isso o dia todo. Minha mãe nunca me deixou usar piercings. Ela ficaria tão brava se me visse agora. Sim, agora no nariz. E também vou acrescentar alguns dos meus lábios. Oh, nas minhas sobrancelhas. É muita atitude. Uh-oh! Acho que vou espirrar. Ah, me sinto melhor. Uh-oh! Meus piercings! O que houve? Ah, sim. Você não pode espirrar. Vamos procurar. Teve sorte? Não, nada. Tem que estar por aqui em algum lugar. Simplesmente sumiram. Ai, não adianta. Talvez piercings no nariz não fossem pra mim. Ei, cuidado onde coloca essas mãos. Espere. Você tá vendo isso? Vai buscar. Estão grudados na geladeira. Que espirro poderoso, hein? Ufa! Aqui não tem meraca de nariz. Ah, não estão soltando. Qual é? Julie? Uma ajudinha? Por que ela tá demorando tanto? Hazel, o que você tá fazendo? Vamos, para de brincar. Oh, você ficou mesmo presa aí. Eu cuido disso. Isso aqui é irmão poderoso. Desculpe, Hazel. Parece que você vai ficar aí pra sempre. Você precisa fazer algo. Vamos tentar uma abordagem diferente. Parece que foi um erro. Eu não pensei nisso antes. Basta puxar. Tô tentando. Essa vai ser a nossa vida. Ah, sim. Que ótimo alongamento. É uma sensação tão boa. Nada como uma boa sessão de yoga. É tão relaxante. Posso sentir minha tensão derretendo. Estava precisando disso. Firme. Quase consegui. Ah, por que tanto barulho? Tudo bem. Finalizando. Assim está melhor. Ah, tem algo errado. Não ficou bom. Acho que tem solução. O que você está fazendo, Julie? Só estou me maquiando. Faz de conta que nem estou aqui. Pelo menos é isso que eu estou tentando fazer. É mais complicado do que parece. Ei, você está estragando meu momento zen. Desculpe. Já estou acabando. O quê? Eu pareço um panda. Espire o estresse e o barulho. E... Alongue. Tenho uma coisinha para você. Não diga que nunca te dei nada. E talvez isso me dê alguma paz e tranquilidade. Eu ouvi isso. Experimente. Eles vão resolver todos os seus problemas. Jura? Vou tentar. Parece interessante. É melhor eu me livrar dessa maquiagem. Assim está melhor. Agora vou colar a sombra na minha pálpebra. É o visual gatinho perfeito. E adorei a cor. Uau, isso foi muito mais fácil. Obrigada, Hazel. O que eu faria sem você? Ah, agora onde eu estava? Ah! Eu sei. Estou incrível. Eu tenho esse efeito sobre as pessoas. Isso vai assombrar meus sonhos. Tenho que ir. Tenha uma boa noite. Será que ela sabe para que serve um espelho? Estou realmente ansiosa para minha hora marcada no salão. Oh, estou pronta para biometria. Esse salão é tão exclusivo. Aqui não entra qualquer um. É por isso que é perfeito para mim. Lexi, que bom ver você. Você também. Obrigada por marcar este horário. Vou ver uma cadeira para você. Cadeiras robóticas. É a última moda. Oh, chique. É como estar em um parque de diversões. Só espero não passar mal. Ok, o que vamos fazer hoje? Eu quero algo diferente. Talvez isso ajude. Hum, não é o meu estilo. Hum, não. Uh, isso é diferente. Mas não tenho certeza. Deve haver algo que você goste. Uh, isso é bom. É esse aqui. Excelente escolha. Deixa eu pegar meus instrumentos. Estou pronta. Você vai adorar isso. Vamos ao trabalho. Esse acessório vai trançar seu cabelo. Eu só tenho que passar o cabelo por ele. Ele faz todo o trabalho duro. Agora é só prender as pontas. Isso realmente cai bem em você. Agora vamos ao resto do seu cabelo. O que eu faria sem isso? Isso economiza muito tempo. Uau, está tão bonito. Agora vamos acrescentar um pouco de brilho. Estou tão animada. Tudo o que faço é pressionar essa alça e as pedras preciosas se prendem ao seu cabelo. É tão elegante e glamouroso. Quer dizer, os diamantes são os melhores amigos de uma garota. Uau, você é uma gênio. Não sei como você faz isso. Está perfeito. Muito obrigada. Estou feliz que você gostou. Ei, o que está acontecendo ali? Uau, isso é tão legal. Mal posso esperar para exibir meu novo visual. Ela tem tanta sorte. Eu nunca poderia me dar ao luxo de fazer meu cabelo em um salão como este. Hã? Acho que tenho uma ideia. É hora de um novo visual. Preciso desses prendedores de roupa. Primeiro vou sentar embaixo do varal. Depois pego uma mecha do meu cabelo. E enrolo no varal. Preciso ter certeza de que ficou bem firme. E uso os prendedores para segurar o cabelo no lugar. Faço igual do outro lado. Isso é tão simples. Agora preciso esperar. Acho que já deu o tempo. Vou tirar os prendedores. E libero meu cabelo. Agora tenho cachos lindos e esboaçantes. E nem precisei ir a um salão caro. Olá, Hazel. O que você acha? Eu amei! Vejo meu cabelo. Uau, quem te penteou? Isso é realmente necessário? Confia em mim. É. Então, o que vem a seguir? Há muito o que fazer. Dê uma voltinha. Mesmo? Ui! Oh, eu fiquei tonta. Hum, mas até que gostei. Sempre quis experimentar um visual ousado. É tão dark. Me sinto feliz. Espere, isso tá arruinando meu visual. Preciso ser melancólica, né? Agora você entendeu. Yuppie! O que é isso? Isso é uma mão? Tira isso de mim! Tá faltando algo. Me dê um momento. Precisamos de uma ajudinha dessa engenhoca. Verdade? Ela vai transformar suas unhas. Legal! Ok, aqui estão. Coloco a minha unha aqui. E daí empurro isso. Uau! Tem uma aranha na minha unha! Isso é incrível! Entendeu? É rápido e fácil! Eu poderia me acostumar com isso. Não posso esquecer de fazer na outra mão também. Deixa comigo. Uma policial da moda tá sempre pronta pra agradar. Você é incrível! Oh, eu sei disso. Elas parecem tão assustadoras. E agora? Tem um pequeno vídeo pra você assistir. Você deve se mover e agir assim. Acho que posso fazer isso. Não parece tão difícil. Parece divertido. Vou tentar. Acho que você tá pronta. Me deseja sorte. Espere por mim. Ei, você. Está na hora do show. Espero me lembrar dos movimentos. O que vem esse aqui? Ah, sim. Espero estar fazendo tudo certo. O quê? Parece que chamei a atenção dele. Tudo que preciso fazer é... Esqueci de passar desodorante. É melhor abaixar os braços. Ai, meu Deus. Que cheiro ruim. Eu, ah... Preciso ir. Tchau. O quê? Onde ele tá indo? Esse é o meu caso mais difícil até agora. O que eu fiz de errado? Não se preocupe. Você vai conquistar ele na próxima vez. Vamos sair daqui. Dá pra acreditar que fomos proibidos de entrar naquela balada? Que chatice. Minha nossa, já viu suas pernas? Não surpreende que não nos deixaram entrar. Você parece o pé grande. Do que você tá falando? Oh, não. Esqueci completamente de me depilar. Estão super peludas. Me ajuda com isso, por favor. Eu até te pago. 20 dólares. Mas é claro. Bora lá. Muito bem. Parece que a cera está aquecida e pronta pra usar. Tô pronta. Temos que fazer minhas axilas também. Uou. Não era brincadeira. Mas a cera vai resolver tudo. Vou só passar a cera quente nos pelos. E enquanto tá endurecendo, vou começar a passar nas pernas também. Temos muito serviço. Porque tá bem peluda. É que esses dois vão no nariz. Tem certeza de que vai funcionar? Claro que vai. Eu sei o que estou fazendo. Mas você vai precisar morder isso para a dor. Tenho meus fones à prova de som. E agora estou pronta pra remover a cera. Descanse em paz. Toma. E a última de todas já era. Uou. Quanto pelo. Que tal? Oi. Tá tudo bem? Ela parece paralisada ou algo assim. Não ouço nada. Então não está gritando. Pronto. Já posso tirar isso da sua boca. Não. É o terremoto. Ela tá gritando tão alto que tá quebrando as placas tectônicas. Pare. Ufa. Assim está melhor. Mas uau. Você está bem mais lisinha agora. Você tem razão. Todos aqueles pelos se foram. Mas nossa. Como dói. Eu percebi que tem alguns pelos no meu buço. E uma monocélia também. Espera. Já sei o que posso fazer. Aqui. Se eu te der essa grana, você me depila com cera? Com cera? Nem pensar. Eu tenho minhas próprias técnicas para remover pelos do rosto. Ok. Então pode começar. Claro. Aqui vou eu. Isso não deve doer muito. E mesmo. Eu mal sinto alguma coisa. Ai. O que vou fazer agora? E já terminou minhas sobrancelhas? Maravilha. Sim. Estou só... Só limpando mais algumas áreas. Tá tudo ótimo. Ainda bem que eu trouxe essa cola junto. Vai funcionar. Eu acho. Do contrário. Ela vai acabar comigo. Acho que é bem assim. Ufa. Ok. Prontinho. Pode colocar os óculos de volta. Obrigada. Realmente minha sobrancelha está bem melhor agora. Espera. Eu ainda tenho todos esses pelos no pulso. Não quero ficar com bigode. Não se preocupe. Isso funciona para esses pelinhos também. Fica bem paradinha. E aí, Skye. O que você está fazendo? Gostou da minha maquiagem? O que você fez? Nossa. O que foi? Esses cílios estão exagerados demais. Para de piscar. Fala sério. Ok. Isso já está ficando ridículo. Para de fazer isso. Não aguento mais. Quê? Não estou com fome. Julie? Espera. Não. Para. Está ventando forte demais. Oh, não. Aqui. Acho que sei como trazer você de volta. Só vai levar um segundo. Pega. Aguente firme. A ajuda está chegando. Peguei. Estou indo para casa. Minha nossa. Vamos. Já está chegando, Julie. Graças a Deus. Oh, não. Você quer piscar, né? Não. Não pisca. Espera. Por favor, Skye. Não pisca. Não. Eu não consigo. Parar. Pois é. Ela exagerou mesmo nos cílios. É tão bom poder me cuidar, sabe? Ah, eu sei. Tudo que faço é lixar e pintar as unhas todos os dias. E gostam de mim? Não. Eu tenho a cor perfeita para você. Vai ficar ótimo. Vai combinar com o seu tom de pele. Ah, isso está ficando bom. Esse é um dos meus melhores trabalhos. Sério, isso deveria estar em uma galeria de arte. Você precisa ter alguma joia. Quer dizer, se não, qual seria a graça? Está demorando tanto. A pressa é inimiga da perfeição, querida. O meu trabalho aqui está feito. Ah, o que você fez? Eu não acredito. Eu sei. Eles ficaram impressionantes. Você está brincando comigo? É horrível. Estou tão chateada. Mordomo. Você chamou, senhora? De onde ele saiu? Veja minhas unhas. Faça alguma coisa. Esse é o patife que cometeu essa atrocidade, senhora. Suma daqui. Estou indo para algum lugar onde meu trabalho seja apreciado. A faculdade de palhaços é na mesma rua. Essa gente. Não se preocupe, senhora. Eu posso consertar isso. Vamos em frente. Primeiro precisamos remover essas coisas. Assim está melhor. Agora preciso de uma ajudinha. Este acessório vai tornar tudo melhor. O que é isso? Prepare-se para se surpreender, senhora. Primeiro precisamos selecionar uma imagem. Agora pode ser impresso em suas unhas. Uau! Isso é tão legal! Vamos testar. Vou apertar esse botão. Uau! Isso é incrível! Eu amo isso! Faça também nas outras. A tecnologia não é incrível? Sinto que estou vivendo no futuro. Eu poderia fazer isso o dia todo. Estou começando a me arrepender disso. Estou acordado. Essa é a melhor sessão de manicure que já tive. E tudo graças a você. Acho que é isso. Uau! Elas ficaram tão lindas! Belíssima, senhora. E pensar que eu ia te demitir. Espere. O quê? Oi! Estou aqui para fazer minhas unhas. Ah... Estamos fechados. Eu nunca consigo nada de bom. O que é isso? Parece que vou ter lindas unhas apesar de tudo. É meu. Não toque nisso. Quem é esse cara? Ah, bem... É chiclete grátis. Talvez o dia de hoje não seja tão ruim assim. Eu só queria ter uma boa aparência. É tão injusto. Espera um minuto. Acho que tenho uma ideia. Eu poderia usar o papel do chiclete. Acho que isso pode funcionar. Vou dobrar o papel alumínio e usar a tesoura para cortá-lo. Vou começar fazendo um corte de um lado. Eu quero remover uma pequena parte. Se eu abrir, vai parecer um coração amoroso. Este vai ser o meu stencil. Vou segurar sobre a minha unha. Depois, pinto com esmalte. É tão fácil! E não faz bagunça. Agora removo com cuidado o papel alumínio. Uau! Parece ótimo! E finalmente eu tenho unhas lindas! Essa foi uma boa ideia. Eu sou tão inteligente. Ui! Isso tem um gosto horrível! Ahn... Acho que falei cedo demais. Ainda bem que ninguém viu. Mas pelo menos minhas unhas estão bonitas. Sente aqui. Talvez fosse melhor desistir. Não, eu não vou parar. Já sei. Todo mundo adora uma líder de torcida. Hã? Como você fez isso? E essa peruca complementará o visual. Ahn... Não acho que deu certo. Olá? Desculpe. A culpa foi minha. Vou resolver já já. Assim está muito melhor. Ainda não terminei. Vamos em busca de um novo visual. Você vai ficar incrível. Vou colocar as mechas do seu cabelo neste modelador. Agora é só ligar. Esse dispositivo vai trançar o seu cabelo. É tão rápido e fácil. O dispositivo faz todo o trabalho duro. É isso. Tudo feito. Vou prender a ponta com um clipe. Uou! Como você sabe tanta coisa? É tudo parte do trabalho. Agora vamos fazer o mesmo do outro lado. Uou! Me sinto tão bonita. Eu não queria escolher essa cor. Nem este estilo. Mas estou amando. Você é como uma feiticeira. Estou pronta para ver o Miles? Não. Ainda não. Ainda falta maquiagem. Ah, tá bem. Fique paradinha. E as pás cócegas no meu nariz. Mas vai fazer uma grande diferença. Uou! Eu me surpreendo às vezes. Isso significa que estou bonita, certo? É melhor eu tirar os óculos. Uou! Ficou tudo embaçado. Você vai precisar disso. Não tenho certeza. Eu não tenho a melhor coordenação. Está tudo bem. Veja isso. Basta um pouco de confiança. E muito agito. Não parece tão difícil. Acredito em você. Ok. Sei que posso fazer isso. Esse é o espírito. Estou logo atrás de você. Sempre quis ser uma líder de torcida. Ah, o Miles está aqui. Hora de deixar ele de boca aberta. Ei, ei. Lá vou eu. Essa é a minha garota. Você consegue. Ah, o que é isso afinal? Esqueci da coreografia. Só uma coisa que posso fazer. Estilo livre. Sou rebelde. Uhul! Agite, garota. Sou uma máquina do rebolado. Eu não precisava ver isso. Acho que ele está ficando impressionado. Não. Pare com isso. Não. Não quero ver mais nada. Miles, espere. Ainda falta o grande final. Qual é a sua? Você pirou? Precisamos sair daqui. Os pelos já eram. Mas eu ainda tenho muita acne. Vou ter que abrir meu estojo de beleza K-pop para isso. Uhul! Olha quantas coisas incríveis. Ei, algumas dessas coisas são minhas. Me dá. De jeito nenhum. Eu estou usando. Peguei primeiro. Ok, pega. Nem estou. Mas eu vou usar isso. Eba! Uma máscara facial de colágeno dourada. Ela deve resolver meus problemas. Sim, bem. Eu tenho. Na verdade, não sei o que é isso. Dá para ver que é cheio de algum tipo de líquido. Ah, espera. Já sei. É um espumador. Dá para colocar um pouco do meu sabonete facial dentro. Essa chega. E agora coloco a parte de cima de volta. Então pressiono para cima e para baixo. Uou, olha. Está fazendo espuma. Consegui. Isso é muito divertido. Eu amo espuma. E agora posso passar no meu rosto. Vou macejar na minha pele. Vai deixar ela muito melhor. E eu fiz bastante. Posso usar um monte. Hora da máscara facial. Espera. Tenho que tirar os óculos. Isso com certeza vai fazer bem para a minha pele. Muito bem. Primeira metade colocada. Agora eu vou adicionar a parte de baixo também. Só tenho que alinhar para que encaixe. E pronto. Só tenho que esperar. E então ficarei com a pele perfeita. O tempo acabou. Deixa eu tirar e ver os resultados. Eu sei que vou ficar incrível. Espera. Ai! O que houve? Mas... Ah! Ah! Não vou deixar isso me bater. Preciso colocar a máscara de volta. Provavelmente preciso de ainda mais máscaras. Acho que isso vai ajudar. Vou colocar o máximo que der. Esse é o segredo que ninguém te conta. Ufa! Ela é bem menos assustadora com aquelas máscaras no rosto. Mas provavelmente é hora de tirar a espuma. Bem, eu me sinto revigorada de qualquer maneira. Ei! Minha pele está bem macia. Parece ótima daqui. Acho que vou tirar a minha de novo. Espera. Por que não quer sair? Está presa? Ela está presa! Não consigo tirar as máscaras do meu rosto. Preciso de ajuda. Ok. Entendi. Ufa! Elas estavam realmente presas no seu rosto. Oh, uau! Como parece? Melhor do que antes? Você definitivamente tem um brilho saudável agora. Com certeza. Uau! Espera. Tem alguma coisa errada. Não, não, não. Minhas sobrancelhas! Elas saíram! Não posso sair sem elas. Sim, sim. Elas parecem estar faltando no seu rosto. Parece que devemos desenhá-las. Ah, tudo bem. Um brinde a nós. Ah, vamos ver. Quê? Hum. Alô? Quê? É sério? É, deixa pra lá. Hum. O que eu faço agora? Peixinhos! Olá! Um brinde pra gente. Hum. Adoro peixes. Ah. E tô entediada de novo. Hum. Uh. Que lindo. Acho que dá pra fazer alguma coisa com isso. E... Ah, lindo. Isso me lembra de quando eu morava no mar. Bem, agora eu tô aqui, presa em terra firme. Hum. 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 Ah. Isso não durou muito. Uh. Esperei. Ah, não. A taça faz parte de mim agora. Ah. 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 Ok. Voltei. Skye? Oi. Skye? Hum. Sim. Ah. O que você fez com sua boca? Você tem que puxar assim? Ah, vamos. Puxa mais forte junto comigo, ok? Ah. Ah, puxa. Cara, que maluquice. Ah. O que foi? Por que você tá olhando pra mim assim? Nada não. Tomara que não seja permanente. Ah, deixa que eu faço isso pra você, tá? Isso vai ser complicado. Não sei se esse tom é o melhor pra você. Vamos usar esse pincel. Um pincel de aplicar base? Ah. O que foi? Por que você não vai passar esse batom? Pronto. Ok. Tudo feito. Te vejo mais tarde, Skye. Tchau. Caramba, qual é o problema dela? Ah. Ah, o que foi que eu fiz? Oh, Deus. Noventa e oito, noventa e nove, cem. Meu cabelo tá ótimo. Uh, uma mensagem. É melhor eu me apressar. Não quero me atrasar. Vai ser bom conversar com Olivia. Hã? Ótimo. Meu cabelo ficou preso na jaqueta. Não fica nada bom. Só preciso soltá-lo. Ai. Bem melhor. Vou pegar a minha bolsa e já posso ir. Ah, por que não consigo me mover? Oh, de novo não. É a quinta vez nessa semana. Ok, um puxão rápido. Ai. Pelo menos tô livre. Preciso ser mais cuidadosa. Ai. Ai. Continuo pisando no meu cabelo. É tipo andar no meu próprio tapete vermelho. Só que é loiro. Pelo menos meus tênis não ficam sujos. Preciso começar a prender o cabelo. Ufa. Aqui, finalmente. Parece que sou a primeira a chegar. Cadê a Olivia? Ei, amiga. É tão bom ver você. Ah. Você tá sentada no meu cabelo? Olivia, você precisa se mexer. Hoje foi o dia mais louco. Eu vi esse cara fofo na loja, então comecei a segui-lo. Mas não de uma forma assustadora, obviamente. Sim, óbvio. Aham. Meu cabelo? Qual é? Uh. Ei. E aí, garota? Uau. Ele é um sonho. Então, agora eu tenho uma ordem de restrição. Oh. É o seu cabelo? Finalmente. Agora posso fazer meu jogo sedutor. Ah. Olha o que você fez. Que trapalhona. Que vexame. Hã? Aonde ele tá indo? Oh. Meu cadarço tá desamarrado. É melhor amarrar. Não quero acidentes. Ok, aqui vai. Ah. Furacão. Não. É um cabelo se mexendo. Isso poderia ter sido desagradável. Meu cabelo entrou na minha boca. É só ignorar. Não seja trágica. Pessoas de cabelo curto nunca entendem os meus problemas. Ok. Certeza que foi de propósito. Ah. Ainda bem que acabou. Como eu tô? Ah. Prefiro não dizer. Tão ruim assim. Acho que você precisa disso. Muito engraçado. Não? Você combinaria com o estilo máquina zero. Eu tentei. Então faça como quiser. Não posso chegar perto desse cara fofo ou terei sérios problemas. Resolveremos este caso. Não vou desistir. O Miles nunca me nota. Tá tudo bem. Espere. Já sei. É tão humilhante. Estávamos querendo demais. Precisamos manter a simplicidade. Tenho um bom pressentimento sobre essa roupa. Você já falou isso antes. Uh. Gostei disso. É ouro de verdade? Relaxe. Os nerds do laboratório estão trabalhando nessa fórmula secreta. Isso vai transformar você. Você terá aquela atitude de rua. Vai esbanjar confiança. Isso é bom. Nada como uma boa sessão de cuidados. Uou. Funcionou. Veja os meus dentes. Assim que eu gosto. Já é tempo de pesquisa. É preciso trabalhar o seu público. Isso significa Miles. Sem problemas. Entendi. Me dê isso. Ei. Eu preciso disso. O que eu vou fazer? Ei. O que está acontecendo aqui? Você está falando comigo? Check, check, check it out. Puntica, 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 puntica. Meu nome é Olivia. E quero falar com você. O rap flui na minha rima. Dançar é minha sina. Check, check, check it out. Eca. Você cuspiu em mim? Essa gota lírica de ação bombástica. O que você diz? Quero ser feliz. Paixão. Ah. Preciso tomar um banho. O que deu errado? Por que ainda me importo? Eu vou embora. Você é tão bonita. Obrigada, querido. Seu cabelo está lindo. Ok. Isso é um pouco estranho. Você é tão doce. O que é isso? Opa. Meu cabelo está caindo. É normal. Sim, acontece pra caramba. Ah, certo. A comida não vai demorar. Tô faminta. Hum, parece delicioso. Mal posso esperar pra provar. Eu vou curtir a minha refeição. Ups, quase dei uma bocada no cabelo. Ah, posso fazer alguma coisa? Tá tudo bem, eu tô acostumada. São problemas de quem tem cabelo comprido. Sério, não parece higiênico. Tá ok, eu consigo. Ah, querida? Não se preocupa, tá tudo sob controle. Vou amarrar o cabelo. Oh, oh. Meu elástico arrebentou. Bem, não vai funcionar. Deixa pra lá. É por isso que eu carrego um extra. Você ficaria surpreso. Isso sempre acontece. Bill? Sério? Ainda bem que eu tenho esse. Vai resolver. Ah, você não vai acreditar no que aconteceu. É de rir. Acho que eu tô tendo problemas pra jantar. Ah, já deu pra mim. Vamos fazer assim, docinho. Ei, não em público. Você quase foi preso da última vez. Tudo bem, confia em mim. Isso vai resolver tudo. Uau, você é um gênio. Meu cabelo não vai mais atrapalhar. Posso jantar com tranquilidade. Podia ter pensado nisso antes. Você tá linda, querida. Você é um amor. Agora que terminamos, posso tirar isso da cabeça. Foi perfeito. Vamos pagar? Deixa comigo. Eu cuido disso. O quê? Tá de brincadeira? Achei que era algum tipo de brincadeira. Tipo, como isso é possível? É, isso acontece sempre. Eu não entendo. É um dos mistérios da vida. Aham, é isso mesmo. Uau, olha só isso, Barbie. É exatamente o que você precisa. Quer dizer, seu cabelo tá uma lástima. Ei, tô bem aqui. O que estamos esperando? Bora raspar tudo. Não se mexa. Não vai demorar. Você vai ficar bonita, careca. Não faça isso. Abaixa essa máquina. Tarde demais. Você vai adorar. Sinceramente duvido. Uau, sua cabeça é brilhante, hein? Minhas lindas madeixas douradas. Espere só até você dormir. Tô quase acabando. Pra que tanta crueldade? É sério? Ficou horrível. Odeei. Agora vou precisar de uma agulha. Isso aqui vai te dar um cabelo novo. Vou enfiar a agulha na cabeça da Barbie. E o cabelo vai ficar no lugar certo. É igual extensão capilar. Tá indo bem. Confia em mim. Vai ficar maravilhoso. Não pode ser pior do que um cabelo raspado. Só é preciso ter paciência. Agora vem a última mecha. Como estou? Uau, ficou incrível. Nós precisamos de um pouco de cor. Vou passar esmalte rosa neste pincel de rímel. E depois vou aplicar no seu cabelo. Uau, essa cor combina com você. Boa escolha. Sempre quis pintar meu cabelo. Mas o Ken gostava demais da cor loira. Acho que tá bom. Agora vou colocar os acessórios. Vamos começar pelos brincos. Uh, que chique. Uau, você ficou deslumbrante. Deslumbrante. Adorei. O que vem agora? Essa roupa vai ficar ótima. Combina com seu cabelo. Uh, tô me sentindo tão fashion. Você... Você entende mesmo de moda. Conheço outra pessoa que vai gostar. Ei, você. Uau, você está linda. Ah, vocês dois formam um casal adorável. Fiquei até emocionada. Beijem. Nem precisa pedir. Ah, eu tinha um namorado. Não, ainda não escovei os dentes. Dá pra ver. Vai acontecer. É como um conto de fadas. Uau, você tem um boneco? Credo, eles estão se beijando. Você sempre estraga tudo. Tem uma coisa pra você. Hehehe, aproveita. Que garoto nojento. Enquanto a você... Au! Que pancada. Quer dizer... Ah, ele caiu. Uhul! Olha, você sabe voar. Mais alto, mais alto. Ui! Tão legal. Sempre me divirto a beça com você. Eu não ganho o suficiente pra isso. Ei, menina. Encomenta pra você. Sério? Pra mim? Falta logo, Barbie. Ei, fique à vontade. Missão cumprida. O que será, hein? Aqui não tá escrito de quem é. Hum, intrigante. Bem, vamos abrir. Olá. Quê? O que é isso? Você tá vendo mesmo que eu? Uau! O que é isso? Sou sua nova boneca. Você é assustadora. Isso sim. Espera. Que estranho. Ela imita tudo que eu faço. Hum, peraí. Na verdade, é divertido. Ih, um pouco chato. Ok, vamos improvisar. Sei dançar também. Veja só esses movimentos. É, deixa pra lá, Barbie. Crystal. Agora é a minha vez. Não! O que você tá fazendo? Toma isso! Ei! Para! Não consigo ver. Tô no comando agora. Por que você tá fazendo isso? Era eu o tempo todo. Quê? Como? Volte aqui. Que cara malvado. Chalalalala. Uou! Barbie, você tá bem? Já estive melhor. Vamos esquecer disso. Me desculpe. Agora temos que te limpar. Vai ficar tudo bem. Por favor, rápido. Tô fedendo. Hum, precisamos espremer essas espinhas. Uau, que monte de meleca. Essa é das grandes. Que nojo. Mas estranhamente viciante. Eca! Precisamos de um produto bom. Nunca acaba. Obrigada por fazer isso, amiga. Significa que você gosta de mim. É um prazer, boneca. Hum, o que faço agora? Já sei. Vou precisar dessa pasta de dente. Vou aplicar no seu rosto. Sua pele vai ficar brilhando. Sério? Que sensação boa! Pera aí. Uh, é de menta. Você merece sempre o melhor. Esse pó dourado vai deixar tudo mais brilhante. Você tá me deixando mimada. Nunca me tratei tão bem. Isso é bom demais, sabia? É como um dia de spa. Pelo menos sim, minha... Não! Já posso começar a esfregar. Quietinha. Isso vai tirar a lama. As cócegas. Como você se sente agora? Ah, sim. Que coisa boa. Tô adorando. Ah, me sinto tão relaxada. Você tá radiante. Agora vou arrumar seu cabelo. Que tal dois coques? Hum, tá faltando alguma coisa. Vou pegar um casaco novo. Bem melhor. Uau, tô me sentindo linda. Cuidado, meninos. Vou roubar seu coração. Adorei meu look novo. Que bom gosto você tem. Oh, meu Deus. Você tá fabulosa. Fiquei até com inveja. Preciso tirar uma foto. Faço uma pose. Você arrasou. Vamos dar uma olhada. Uau, preciso postar essas. Uau, que maravilhosa. Não pode ser. Veja quantas curtidas. Preciso de um vale-night. Prepare-se, Hollywood. Tô chegando. Vou virar uma estrela. Todos os meus sonhos estão se realizando. Ninguém vai me deter. Qual é o melhor acessório de beleza que você conhece? Nos conte nos comentários abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não deixe de se inscrever em nosso canal para mais vídeos de bem-estar como este. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri